e aí 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 e chamou não tem como eu acho que eu acho que eu já sei sei lá que troço de moto porque ela liga para uma troléu eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal então hoje eu vou tá trazendo a trollagem top mas essa trolagem Eu tô correndo risco aí Da minha mãe ficar muito brava comigo, velho Pelo seguinte Pra quem não conhece Minha mãe mora no Rio de Janeiro E ela tá passando uns dias aqui em Barbacena Então eu já tava só esperando a oportunidade Pra me trollar ela E hoje Ela me mandou a mensagem Pedindo pra me levar ela na rodoviária Pra ela poder comprar a passagem Pra voltar pro Rio Então é a oportunidade perfeita Pra me trollar ela, galera É o seguinte Eu vou dar um grau com ela na XT Sem ela saber, galera Vamos ver qual vai ser a reação Na hora que eu empinar com ela Sem ela estar esperando Vamos dar umas arrancadas Umas aceleradas E um grau com ela Sem ela saber Pra gente ver qual vai ser a reação dela E pra gente poder pegar essa reação melhor Eu adaptei aqui, ó Uma câmera Na traseira do meu capacete aqui Pra gente tentar filmar a cara dela Não sei se vai ficar bom o ângulo Mas a gente tenta Já deixa seu like aí Que essa trollagem vai ser top, galera Tô, tô com a chave aqui Você vai lá entregar a chave ainda? Fácil? Dou sim Beleza, depois eu te passo o número aí Você pode me ligar Que eu faço corrida assim É, esse capacete aí é o top Peraí, 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 peraí Segur? Hoje eu vou estrear a moto com a minha mãe Ô mãe, pode soltar um cadinho Vou pinar não Eu não tô conseguindo nem pinar nessa moto Eu quase caí hoje aqui Eu quase caí com ela Eu não sei empinar nesse trem ainda não É difícil porque Ela é 660 cilindrada, né mãe? A outra era 250 Tá, vai ficar com a chave Olha, não tem que ir mesmo? Vai para a Porto Vieira já? É, tô lá Não, não tem que ir mesmo Não, não Ai, ai, mãe Peraí, aperta ele Eu tô segurando não Peraí, eu tenho que apertar Ah, não vou deixar ele apertar não Vamos ver se é seguro Ó, você não falou que é igual a Alander? Segura, segura Se eu apertar o que eu passei Tá, vai, aperta aí Ah, é Ah, é Max, mano, é isso, mãe? Caralho, mãe Caralho, Max, mano, é isso, mãe? A polícia vai bater de frente com alguém Olha a merda Olha a merda E aí o cara tá indo Esse é bandido Agora ele vai entrar ali Deixa eu ver E a polícia vai atrás da contramão Já tem um acidente Ali ele não vai conseguir passar não Que tá tudo fechado Que tá tudo fechado E morreu Tu é cego Uma ameaça foi detectada Não pode dar forma, tá, amigo Que tá tudo fechado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL